Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já sou. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Deixo tudo, enfim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Eu pertenço ao vento, vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Dentro de mim e você. E você, você quer aprender a tocar teclado? Na sua casa, você quer saber como? Entre no link aqui embaixo e informe-se. Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar De mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Foi o amor que fez você me amar Foi o amor que fez você me amar E quando Ela bater Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei 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 Sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós, tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebenta. Eu também tô passando por isso, ela fez em canto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce outra pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo, feito um cão sem dono. Ai, 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 deslamenta essa solidão. Perdido, sem roubo, não sei o caminho, perdi minha razão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebenta. Eu também tô passando por isso, ela fez em canto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce outra pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo, feito um cão sem dono. Ai, 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 deslamenta essa solidão, Perdido, sem roubo, não sei o caminho, perdi minha razão. Da som, bebe essa comigo, saideira da solidão. Oh, coração, reino, Robson, são. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida, que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, Nosso louco juramento, E este medo de perder você que eu amo, Me faz tão fria, Indiferente às situações. Oh, confessar, Renunciei você de tanto louco amor, Mesmo morrendo, Sufoquei a minha dor, Num quarto escuro do meu ego, Sem respostas. Não acredito, Que conheci você, Acaso, Do destino. Foi Deus quem trouxe, Depois no meu caminho, Pra me mostrar, Que eu não sou nada, Sem você. São tantas coisas, Temos até a plateia contra e a favor, Apostadores da nossa grande dor, Metade amigo que aplaude, Nos da voz, Só mesmo o amor, De corpo e alma, Pra vencer essa batalha, Seguirmos juntos, Pra quebrar essa muralha, E receber das mãos divinas, O troféu do amor, Eu vou confessar, Eu vou confessar, Renunciei você de tanto louco amor, Mesmo morrendo, Sufoquei a minha dor, Num quarto escuro do meu ego, Sem resposta. Não acredito, Não acredito, Que conheci você, Acaso, Do destino. Foi Deus quem trouxe, Depois no meu caminho, Pra me mostrar, Se eu não sou nada, Sem você. Vou confessar, Renunciei você de tanto louco amor, Mesmo morrendo, Mesmo morrendo, Sufoquei a minha dor, Sem resposta. Não acredito, Que conheci você, Acaso, Do destino. Foi Deus quem trouxe, Depois no meu caminho, Pra me mostrar, Que eu não sou nada, Sem você. Já falei pra você, Que esse jogo de amor, Pode se transformar, Em um vício bandido, E vai te arrancar tudo, Te deixa perdido, Por ressentimentos, Em um ciclo vicioso, De briga, Desfechos, E reviravoltas. Acho melhor perder, Um pedaço da vida, Do que a vida inteira, Isso eu garanto, Já assisti a esse filme, Que sempre termina, Com choro e gemido, Sinto muito, Mas esse clichê repetido, Não rola comigo. Acho melhor perder, Qual partido perder, Você não entendeu, Eu te explico de novo, Você brinca comigo, Vai embora e volta, Somos água e fogo, Embate com mim, Sem nada em comum, Já nem sei se te amo, Te amo, E não te amo, Sentimento confuso, Que divide a gente, No meio da alma, Feito um maremoto, Que sai fora de tudo, Bagunça minha calma, Deixando o indeciso, Sentimento fica em reviravoltas, Te amo, E não te amo, Eu nem sei se te expulso, Ou pego minhas coisas, E vou logo embora, Ou ponho fogo em tudo, Pra recomeçarmos, Uma nova história, Acho melhor pararmos, Com tudo menos, E nos deixar agora, Acho melhor perder, Qual partido perder, Você não entendeu, Eu te explico de novo, Você brinca comigo, Vai embora e volta, Somos água e fogo, Embate com mim, Não se nada em comum, Já nem sei se te amo, Te amo, E não te amo, Sentimento confuso, Que divide a gente, No meio da alma, Feito um maremoto, Que sai fora de tudo, Bagunça minha calma, Deixando o indeciso, O sentimento fica em reviravoltas, Te amo, E não te amo, Eu nem sei se te expulso, Ou pego minhas coisas, E vou logo embora, Ou põe o fogo em tudo, Pra recomeçarmos, Uma nova história, Acho melhor pararmos, Com tudo menos, E nos deixar agora, Te amo, E não te amo, Sentimento confuso, Que divide a gente, No meio da alma, Feito um maremoto, Que saco, A de tudo bagunça, Me acalma, Fechando o indeciso, O sentimento fica, E reviravoltas, Te amo, E não te amo, Eu nem sei se te expulso, Ou pego minhas coisas, E vou logo embora, Ou põe o fogo em tudo, Pra recomeçarmos, Uma nova história, Acho melhor pararmos, Com tudo menos, E nos deixar agora, Meus pensamentos tomam fome, Mas eu viajo, Vou pra onde Deus quiser, Um videotape, Que dentro de mim, Retrato, Todo o meu inconsciente, De maneira natural, Tô indo agora, Pro lugar todinho meu, Quero uma rede, Preguiçosa pra deitar, Em minha volta, A sinfonia de pardas, Cantando para a majestade, Sábia, A majestade, Sábia, Tô indo agora, Tomar banho do cascão, Quero adentrar nas matas, Onde eu chacei a Deus, Aqui eu vejo, Plantas lindas e cheirosas, Todas lindas do passagem, Perfumando o povo, O rei, Tô indo agora, Pro lugar todinho meu, Quero uma rede, Que dentro de mim, Tô indo agora, Em minha volta, A sinfonia de pardas, Cantando para a majestade, Sábia, A majestade, Sábia, Esta viagem, Dentro de mim, Foi tomada, Vou voltar a realidade, Pra este mundo de Deus, É que o meu eu, Este tão desconhecido, Jamais serei bem, Este mundo sou eu, Tô indo agora, Pro lugar todinho meu, Quero uma rede, Preguiçosa pra deitar, Em minha volta, A sinfonia de pardas, Cantando para a majestade, Sábia, A majestade, Sábia, A majestade, Sábia, Lindo, 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 Tô indo agora, Pro lugar todinho meu, Quero uma rede, Preguiçosa pra deitar, Em minha volta, A sinfonia de pardas, Cantando para a majestade, Sábia, A majestade, Sábia, Sábia, A majestade eu sabia